Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele do canal Gisele Naves e essa é a playlist Gabaritando na FUVEST. Nesse vídeo eu te mostro um exercício da prova da FUVEST, como esse aqui. A gente desenvolve toda a teoria envolvida nesse assunto e a gente fecha com mais uma questão da FUVEST. Então, se você acabou de chegar nesse canal, se inscreve nesse canal para você receber vídeos sobre algumas questões da FUVEST, alguns temas mais frequentes da prova da FUVEST e se você quiser tentar fazer essa questão de segunda fase, aperta o pause, tenta fazer, anota aí e vamos para o vídeo, começar a teoria envolvida. A teoria envolvida nessa questão chama oxirredução. Isso é, inclusive, uma continuidade da nossa primeira aula, que vai aparecer o link aqui agora para você, indicando se você perdeu a aula de como calcular o NOX, você vai encontrar essa aula aqui. Aliás, falando nisso, a aula de encontrar NOX é essencial para essa aula de agora, porque aqui, nas reações de oxirredução, acontece alguma coisa com o NOX e já vamos começar contando o que é que acontece com o NOX. O número de oxidação, que é o NOX, pode variar nas equações químicas e esse variar pode significar um aumento ou uma diminuição. Então, vamos ver como é que isso aparece. Nas diferentes semirreações, pode acontecer diferentes situações e, para isso, eu quero chamá-los para achar o NOX de cada uma das espécies químicas, de cada uma das semirreações aqui representadas. Veja só, o sódio aqui era zero e veio para o NOX mais um. O que aconteceu aqui foi um aumento do NOX. Aqui o magnésio zero, veio para o NOX mais dois. Mais uma vez, aconteceu um aumento do NOX. Alumínio zero, toda substância simples tem NOX zero. O íon tem o NOX igual à própria carga. Então, aqui tem mais três, teve um aumento do NOX. Zinco zero, veio para zinco mais dois, aumentou o NOX. Cloro, substância simples, apesar desse dois, substância simples tem NOX zero. E aqui o cloro tem NOX menos um. O número dois, embaixo, ou no balanceamento, não influencia no NOX de cada elemento. De zero para menos um, diminuiu o NOX. Aqui o bromo, de zero para menos um também, diminuiu o NOX. Agora, você pode pausar e tentar fazer esse Noção 30 Bela sozinho. Eu vou colocar ele em uma câmera acelerada. Agora, terminamos. Vamos entender o que significa cada um desses processos, nessas 100 reações. Então, tá aqui, olha só. Vamos dar uma olhada. Quando o NOX aumenta, é porque aconteceu uma oxidação. Quando o NOX aumenta, aconteceu uma oxidação. Quando o NOX diminui, nós dizemos que aconteceu uma redução. Agora, nós vamos voltar no slide anterior para colocar ao lado, o que significa cada uma daquelas semi-reações. Nós chamamos elas de semi-reações porque uma reação, ela precisa ter, se tiver alguém oxidando, tem que ter alguém reduzindo. E aqui é semi, porque tem uma coisa só. Neste caso da primeira, veja só. Oxidação. Porque aumenta o NOX. E toda vez que aumenta o NOX, é uma oxidação. Quando diminui o NOX, quando diminui o NOX, é uma redução. Aqui diminui o NOX, é uma redução. E agora, eu te convido para preencher essa tabela toda e colocar no modo acelerado. Vamos lá. Está tudo errado, olha. Não é uma diminuição do NOX, não. É um aumento do NOX. Menos 1 para 0, o NOX aumentou. É uma oxidação. Então, precisamos lembrar que toda vez que o NOX aumenta, é uma oxidação. Toda vez que o NOX diminui, é uma redução. Nas reações de oxirredução, acontecem oxidação e redução. E se ao mesmo tempo que eu escrevi para vocês, eu quero dizer o seguinte. Uma espécie oxida ou a outra reduz. Geralmente, são espécies diferentes. Pode até acontecer de ser a mesma espécie química. Mas, se tem uma reação de oxidação, com certeza tem uma de redução. E aí, é uma reação. Todo mundo ama aqui, né? Quando for uma reação de oxirredução, uma espécie química oxida, sofre oxidação. E uma espécie química sofre redução. Tem que ter as duas. Se não, não é uma reação. É uma semireação. Como aquela que estava naquela tabela que a gente acabou de preencher. Agora, nós vamos calcular o NOX dessas espécies químicas desta equação, para descobrir qual é a espécie química que sofre redução, qual é a que sofre redução. Mas o primeiro passo, mais uma vez, é achar o NOX individual de cada espécie química. Vamos começar com o ferro de substância simples. Tem NOX zero. Quando nós tivermos uma substância composta, lembra da nossa primeira aula? Faz cruzadinha, separa todo mundo. Oxigênio, menos dois. Sobe, fazemos vezes. Menos dois, vezes quatro, menos oito. O enxofre no sulfato, Z mais seis. Era uma dica, não uma regra. Subiu o sulfato, mais seis. Então, o cobre, para que tudo dê zero, o cobre tem que ser mais dois. Desce para cá. Cobre, mais dois. Aqui, o NOX dos elementos também será calculado. Menos dois para o oxigênio, que subiu. Menos oito. Subiu, fazendo vezes. Enxofre no sulfato, SO4. Mais seis. Mais seis. Então, o NOX do ferro, para aquilo aqui, em cima de zero, o ferro tem que ser mais dois. O ferro, mais dois. E o cobre, de zero. Tudo bem. Agora, nós vamos unir as espécies químicas que têm o seu NOX variado. Por exemplo, o oxigênio, que era menos dois, manteve-se menos dois. Não vamos unir. O enxofre, de mais seis, manteve-se mais seis. Não vamos unir. Já o cobre e o ferro mudaram o seu NOX. Vamos fazer isso aqui, ó. O ferro de zero... Para mais dois, nós dizemos que aconteceu um aumento do NOX. Portanto, aconteceu para o ferro uma reação de oxidação. O cobre, mais dois, veio para zero. Veja só. Quando sai de mais dois e vem para zero, diminuiu o NOX. Nós dizemos que aconteceu uma redução. Quero chamar a atenção de todo mundo, que a gente pega o NOX individual, não o total. Tudo bem? Então, acabamos de descobrir que uma reação, uma espécie sofre oxidação, outra espécie sofre redução. Nós vamos avançar. Nessa aula ainda, a gente vai conhecer uma outra coisa. Olha só. A gente vai conhecer que a espécie química que sofrer oxidação será chamada de agente reductivo. Isso, às vezes, causa um pouco de confusão. Nós vamos com calma. Uma espécie química sofre uma ação e causa outra ação na outra espécie. Então, veja só. A espécie química que sofre oxidação, ela causa em outra espécie um outro evento. Porque oxidação já aconteceu com ela. Ela causa redução na outra. Causadora da redução, agente reductivo. Então, para memorizar, você pode ver essa frase aqui ou só simplifica. Oxidação, agente ao contrário. O agente é reductivo. Quem sofre redução é o agente contrário. É o agente oxidante. Olha só. Moçada, para melhorar o entendimento, você pode pensar assim. Quando você vai fazer uma viagem, você contrata um agente de viagens. Ele ajeita tudo, mas quem viaja é você. Então, o agente, ele ajeita. Quem é o agente oxidante, é o que ajeita a oxidação. Porque ele sofre redução. Então, são duas palavras agora, dois termos químicos novos. Agente reductor, agente oxidante. Veio do contrário. E nós vamos voltar lá naquela tabela original e completar ela. A espécie química que sofre oxidação só pode ser o agente redutor. E quero chamar a atenção que, às vezes, ao invés de escreverem a palavra agente redutor, os exercícios escrevem apenas redutor. Redutor. Isso pode acabar causando um pouco de confusão. Minha sugestão? Você leu a palavra redutor, já mentaliza agente redutor. Quando sofre oxidação, chamamos de agente oxidante. E aqui também. Às vezes, a palavra agente é omitida e fica só oxidante. Aqui nessa tabela, pode tentar fazer. Vou fazer do modo acelerado. Nós podemos também completar aquela reação. Vamos a ela. Se o ferro sofre oxidação, ele é o nosso agente redutor. Se o cobre é a espécie química que sofre redução, trata-se do nosso agente oxidante. E agora, estamos prontos para a questão da FUVEST. Essa questão número 3 da FUVEST trouxe o enunciado. Um dos métodos industriais de obtenção do zinco a partir da blenda de zinco, ZNS, envolve quatro etapas em sequência. Aquecimento do minério com oxigênio do ar atmosférico, resultante na formação do óxido de zinco e de óxido de churro. Essa foi a etapa número 1. Etapa número 2. Tratamento com carvão a alta temperatura do óxido de zinco, resultando na formação de zinco e de monóxido de carbono. Etapa número 3. Resfriamento do zinco formado, que é recolhido no estado líquido. Etapa número 4. Purificação do zinco por destilação fracionada. Ao final da destilação, o zinco líquido é despejado em moldes nos quais se solidifica. E a pergunta, letra A. Presente por meio da equação química balanceada, a primeira etapa do processo. Letra B. Indique o elemento que sofreu oxidação e o elemento que sofreu redução na segunda etapa do processo. Justifique. Letra C. Agora, indique para cada mudança de estado físico que ocorre na etapa 4, se ela é esotérmica ou endotérmica. Na próxima tela, eu vou dividir a questão, colocar ela no cantinho, a letra vai diminuir um pouquinho. Nessa tela aqui, você pode pausar e tentar fazer sozinha. Lembrando que aqui nós estamos em uma questão de segunda fase. E na questão de segunda fase, às vezes, a questão tem um anunciado um pouco longo, como esse aqui. Mas a questão não é de uma resolução tão complexa. Para começar na letra A, olha como isso foi pedido. Represente por meio de equação química balanceada a primeira etapa do processo. E a primeira está aqui. O minério, que é esse, que sofre de zinco, sofre reação com o oxigênio do ar atmosférico, que é 1 a 2, resultando, quer dizer, formando o óxido de zinco, que é o ZNO, e o dióxido de enxofre, que é o SNO2. O anunciado nos pede a equação balanceada. E aqui vale a pena usar o método das tentativas. No método das tentativas, a gente começa pelo metal e o metal está balanceado. Então, a gente avança para usar metais, enxofre balanceado. e o oxigênio, que era o último, acaba sendo o mais necessário de ser balanceado. Temos dois aqui, aqui temos um, aqui temos dois, senão está balanceado. O total de oxigênios do produto, três. Para acertar o total de oxigênio, a gente pode colocar três sobre dois aqui e a equação fica corretamente balanceada. Talvez seja interessante colocarmos os estados de agregação, talvez isso aqui é um minério, ele é um sólido, o gás atmosférico, o ar atmosférico tem oxigênio gasoso, o óxido de zinco é um sólido e o dióxido de enxofre é um gás. Respondido o item A, vamos avançar para o item B. Indique o elemento que sofreu oxidação e o elemento que sofreu redução na segunda etapa do processo. Para isso, precisamos escrever a segunda etapa do processo. Segundo o nosso texto, tratamento com carvão, a alta temperatura do óxido de zinco, então o óxido de zinco tratado com carvão resultando no zinco e no monóxido de carbono. esta é a equação, ela já está balanceada, observem pelo oxigênio, carbônio e zinco, mas para responder completamente o item B, eu tenho que calcular o noxido de todas as espécies químicas aqui. O oxigênio, como sempre, menos 2 e o zinco, mais 2. Carvão, substância simples, tem nox zero, zinco, substância simples, tem nox zero, oxigênio, menos 2, carbono, mais 2. Vamos unir aqueles que variam no nox. Veja só, o zinco, está aqui com nox mais 2, dividindo para 0, isso significa que o zinco diminuiu o nox, mais 2 para 0 e diminuiu o nox, o que aconteceu é uma redução. O oxigênio, veja só, menos 2 aqui, menos 2 aqui, eu vou unir, a gente só uniu e vai de nox. O carbono, zero, veio para o nox mais 2, no caso do carbono, aumentou o nox, quando aumenta o nox, nós dizemos que aconteceu uma oxidação. Então, vejamos, a letra B nos pediu, indique o elemento que sofreu a oxidação, uma questão aberta, você monta muito bem elaborada a sua resposta, aqui eu vou colocar um resumo. Elemento que sofreu oxidação, olha, o elemento que sofreu a oxidação foi o elemento carbono. Por quê? Poxa, ele sofreu oxidação porque aconteceu um aumento do número de oxidação, foi assim que eu percebi que ele sofreu oxidação. O elemento que sofreu a reação de redução foi o elemento zinco, porque ele tinha nox mais 2, veio para o nox zero, então a gente percebeu que diminuiu o número de oxidação dele. respondido o item B, vamos ao item C. O item C pedia, indique para cada mudança de estado físico que ocorre na etapa 4, se ela é endotérmica ou exotérmica. Então, a gente vai ter que olhar as mudanças de estado físico da etapa 4. Mas para a gente olhar para a etapa 4, a gente precisa olhar para a etapa 3. Na etapa 3, aconteceu um resfriamento do zinco formado, foi recolhido no estado líquido. Então, olha, o zinco foi recolhido líquido. E aí, na etapa 4, aconteceu a purificação do zinco por destilação. E o que nós sabemos é que na destilação acontece a evaporação. Então, o zinco está líquido, vai evaporar. E quando ele evapora, quando ele passa para o estado gasoso, como aconteceu a evaporação, a gente anota que a evaporação é um fenômeno endotérico. Então, veja só. Quando nos dizem que o zinco passou por uma destilação, a gente precisa lembrar o que acontece na destilação. Você tem uma solução, aquece, a substância evapora, ela entra em ebulição, daí ela se transforma no grás e naquela coluna de tracionamento, ela vai ser condensada. Então, veja só. O nosso zinco que está gasoso, quando passa pela coluna de condensação, pelo condensador, ele volta para o estado líquido. Então, nesse processo, na condensação, temos um fenômeno esotérico. É bem importante que você se lembre do que acontece na destilação. Tem a solução, você aquece, entra em ebulição, ebulição vira o vapor, daí passa pelo condensador, condensa, e aí escorre o líquido ao lado da destilação total. Acontece que ainda na capa 4, nos dizem que ao final da destilação, o zinco líquido, então, ele foi transformado em líquido, é despejado em moldes nos quais ele se solidifica. Então, esse zinco líquido, quando ele foi despejado em um molde, ele sofreu a solidificação, vamos colocar aqui, a solidificação, e aí a solidificação também é um fenômeno exotérmico. Bom, esse é o fim da questão que era a terceira questão nossa, total, desse curso do Americano do Novo Investe. Esse é o fim da questão que começamos o vídeo de hoje. Mas agora, nós vamos para uma questão nova. Então, questão nova para vocês. Bora lá. Que é a quarta questão que nós estamos resolvendo. Vamos dar uma olhada. O titânio pode ser encontrado no mineral ilmenita, F-E-T-I-A-3. O metal, ferro e o óxido de titânio quarto, sólido, podem ser obtidos desse mineral a partir de sua reação com monóxido de carbono. Tal reação forma além dos produtos indicados em composto gasoso. Letra A. Escreva a equação química da reação da ilmenita com monóxido de carbono formando os três produtos citados. Letra B. Um outro método de processamento do mineral consiste em fazer a ilmenita reagir com cloro e carvão simultaneamente, produzindo cloreto titânio titânio quarto cloreto de ferro terceiro monóxido de carbono. Considere que a ilmenita no estado de oxidação do ferro é mais dois. Preencha a tabela abaixo indicando para as reações descritas desse item todos os elementos que sofrem oxidação e redução e também a correspondente variação do número de oxidação. E temos uma tabelinha. E por fim a letra C. Que massa de ferro pode ser obtida no máximo a partir de 10ª mol de ilmenita. Mostre seus cálculos. E vamos começar a resolução desta questão. Esta questão no item A mais uma vez nos pedindo para a montagem de equações. Vamos lá. Escreva a equação química balanceada da reação da ilmenita que o nosso enunciado nos trouxe a fórmula é o FETI TiO3 com monóxido de carbono que é o CO formando os três produtos citados. Dos três produtos citados temos o metal ferro o óxido de titânio quarto como o titânio é mais quatro o oxigênio é menos dois simplifica e fica três aqui. Esse composto gasoso que fala aqui no enunciado falta carbono ainda dentro das opções e está faltando oxigênio então o produto gasoso produzido aqui deve ser o dióxido de carbono. isso na letra A na letra B nos dá uma nova reação um outro método de processamento do mineral consiste em fazer a ilmenita reagir com cloro então vamos organizar quando nos dizem reagir com cloro é com cloro gasoso que é o CL2 e o carvão simultaneamente produzindo cloreto de titânio quarto cloreto é menos um titânio é quatro então TI CL4 cloreto de ferro terceiro ferro terceiro e o monóxido de carbono considere que na ilmenita o estado de oxidação do ferro é mais dois então esse ferro é mais dois já está definido o enunciado nos deu preencha a tabela abaixo indicando para cada reação descrita nesse item todos os elementos que sofrem oxidação ou redução e também a correspondente variação do número de oxidação vou achar a nota de todo mundo aqui lembrando daquelas regras que nós vimos na primeira aula aqui vai dar menos seis o ferro mais dois então o titânio aqui é mais quatro substâncias simples tem inox zero substâncias simples tem inox zero cloro menos um total menos quatro titânio mais quatro cloro menos um três é mais oxigênio menos dois carbono mais dois tem bastante espécie química sofrendo mudança de inox aqui vou até trocar de cor para ver se fica um pouco mais fácil da gente visualizar olha só o ferro verde mais dois para mais três aconteceu uma oxidação então quando nós falo elemento que sofreu oxidação você vê em marco o ferro a variação da oxidação como a variação foi de mais dois para mais três a variação foi um ainda olhando aqui para a equação vejo o titânio que era mais quatro permaneceu mais quatro o oxigênio menos dois permaneceu menos dois vou trocar a cor agora o cloro o nox zero já feito de amarelo aqui mas não dá para enxergar o cloro ele veio para o nox menos um e em outra substância ele também veio para o nox menos um então de toda forma o cloro sofreu uma redução então nós anotamos aqui sofre redução do cloro e o delta dessa redução de zero para menos um a variação do nox foi de um vou trocar mais uma vez a cor o carbono também sofreu mudança de extensão veio de zero para mais dois aconteceu uma oxidação também então nós anotamos aqui o carbono também sofreu uma oxidação e essa variação do nox do carbono foi de três para terminar mesmo a letra B desse exercício eu vou balancear essa equação química pelo método das tentativas tomando cuidado para não misturar o número de nox com o número de átomos tem um ferro aqui e um ferro aqui o ferro está balanceado o titânio tem um aqui e um aqui está balanceado o oxigênio tem três aqui e aqui eu só tenho um oxigênio então eu coloco três aqui acerto o oxigênio mais desacerto o carbono mas vamos seguir pela sequência aqui tem cloro aqui tem dois cloros aqui eu tenho quatro cloros e aqui tem três quatro com três dá sete aqui tem sete a gente coloca sete sobre dois aqui e três e meio e para terminar pelo carbono a gente coloca o número três aqui se ao invés de você escrever que o delta foi um se quiser se achar por dentro colocar que o ferro foi de mais dois para mais três tá certo tudo bem e ainda coloca o delta porque ele pediu para você o delta se você quiser anotar que o carbono veio de zero para mais dois e que o cloro foi de zero para menos um interessante que você coloque o delta nox mesmo colocando de quanto para dois agora sim encerramos o item B o item C é um cálculo estequiométrico vou fazer ele meio espiradinho aqui porque ele não é tema dessa nossa aula cálculo estequiométrico é um tema para muitos vídeos vou fazer um pouco rápido com essa questão massa de ferro pode ser obtida no máximo a partir de uma vez dessa terceira mol de um minuto mostre seus cálculos para essa equação nós temos que usar essa primeira reação aqui então eu peço licença para vocês para fazerem aqui fora da ordem e colocar o C aqui em cima então nós temos que a cada um mol e aqui o C está para um mol de ferro no caso a nossa proporção é que a cada um mol desse composto tem um mol de ferro e um mol de ferro tem 56 gramas o mol de ferro tem 56 gramas eu consultei esse dado na tabela periódica a pergunta é qual é a massa de ferro que pode ser emitida a partir de uma vezes 10 a terceira mol nessa unida então nós vamos multiplicar a cruz e vamos chegar a que esse X é igual a 5 56 vezes uma vez 10 a terceira mol o mol daqui vai cortar com o mol daqui vai ficar 56 vezes a terceira grama que a gente pode converter para 56 quilogramas de ferro esse é o fim da questão lembrando que aqui nós estamos fazendo questões de segunda fase são mais demoradas e mais elaboradas espero que você tenha conseguido acompanhar e tenha chegado até essa questão e assim tenha assistido o vídeo do dia esse é o final do nosso vídeo do nosso segundo vídeo do gabaritando na FUVEST um vídeo em que eu te apresento uma questão eu desenvolvo uma teoria resolva aquela questão eu te apresento uma nova questão é você já respondeu aquelas questões que eu vou ter do meu vídeo se não volta e o primeiro vídeo responde ela para mim e vem acompanhar essa playlist que nós vamos fazer só questões da FUVEST que eu vou ter as encontradas eu espero vocês para o próximo vídeo até lá tchau